Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Fofoca Digital, hoje com o resumo da última semana da novela Família é Tudo. Hans comete uma atrocidade com Catarina, confundindo a mãe com a tia Frida. E mais, saiba detalhes da cena emocionante em que Frida revela para Vênus que está viva. E não para por aí, uma pessoa misteriosa manda uma mensagem para Frida, prometendo ser capaz de desmascarar Hans. Será Mila? Será Catarina? Porém, já sabemos que é Catarina que sobrevive ao ser jogada no mar para morrer afogada. E volta bafônica para dar uma lição no filho malvado, babado fortíssimo. Com isso, Hans, antes de ser preso, faz Electra de refém. Porém, enlouquece com a culpa de quase ter causado a morte da sua própria mãe. Aguenta aí que já já te conto essa fofoca. Tom reconquista Vênus e faz o terceiro pedido de casamento. Mas calma que dessa vez dá certíssimo, já que sabemos que a nossa mocinha vai casar grávida. Electra também descobre uma gravidez bem no dia da estreia do espetáculo de balé. Lupita muda o seu visual e toma uma decisão entre ficar com Guto e Júpiter ao reencontrar a vidente do amor. E não para por aí. Confira o que acontece no resumo da última semana da novela Família Tudo. E se gostar do nosso conteúdo, faça parte do Fofoca Digital. Deixe o seu apoio no like, compartilhe, inscreva-se no canal e deixe o seu comentário dizendo qual é o seu casal favorito da novela. No finalzinho da penúltima semana, Hans faz confusão e sequestra Catarina no lugar de Frida. O vilão terá decidido acabar com a vida da tia milionária para ficar com toda a sua herança. E mais tarde, nos últimos capítulos, ao ser desmascarado, Hans fica totalmente abalado ao saber que fez mal para a própria mãe. E se justifica ao dizer que fez tudo para o bem de Catarina, para realizar o sonho da mãe, que sempre quis ser como a irmã, rica, poderosa e bem-sucedida. Com isso, o malvado exibe, pela primeira vez que tem sentimentos, ao chorar feito um bebê. Hans implora pelo perdão da mãe e jura que daria tudo o que Catarina sempre quis, repetindo que fez tudo para o bem de sua mãe, provando que até para os piores vilões, família também é tudo. Esse bafão começa a acontecer quando Frida revela a decisão de acabar com a missão da herança, dando vitória aos seus netos, já que faltará muito pouco para eles baterem a meta. Louca por um abraço dos seus netos e para assumir o seu romance com Edgar, Frida causa o desespero de Hans ao garantir que vai revelar para os seus netos que está viva, já no dia seguinte. Com isso, Hans decide que vai acabar com a sua tia naquele mesmo dia. O malvado vai contar com a ajuda de Gina e decide aproveitar a confusão da festa de Andrômeda. Acontece que Frida troca de lugar com a irmã Catarina, para que Catarina possa contar toda a verdade sobre a farsa da missão da herança. Com isso, no dia do show, as gêmeas idênticas estarão usando a mesma roupa, sendo impossível distinguir quem é quem. E no local, Catarina se assusta ao ver o filho, certa de que foi pega no flagra, sabendo que Hans é contra o seu romance confortado. Catarina diz que pode se explicar. No entanto, Hans, apressado para fazer o mal, pensa que está sequestrando Frida, puxando a mulher ao mesmo tempo em que diz que eles precisam conversar novamente. Catarina desconfia do comportamento do filho e questiona o motivo de tanto nervosismo. Já Hans chama a mãe de titia e diz que a farsa não vai acabar. Com isso, Catarina não tem tempo de desfazer o engano e desmaia com uma brutal paulada em sua cabeça. E maquiavélico Hans, diante de quem ele pensa ser Frida, diz que a hora dela chegou e, com a ajuda de Gina, ele amordaça a mãe, calando assim a sua boca e joga Catarina dentro de um carro, indo a caminho do litoral. No caminho, Catarina acorda e, mesmo desnorteada, fica em choque. Houve o filho confessando para Gina tudo o que foi capaz de fazer para conquistar a herança milionária. Hans fala que foi capaz de incriminar Electra no passado, de explodir a galeria Mancini e ainda de mandar envenenar a comida do restaurante. O malvado leva a mãe para o alto mar em uma lancha e joga Catarina no mar para que morra afogada, pensando que está se livrando da tia Frida. Lembrando que agora Catarina sabe de todas as maldades do filho e vai voltar nos últimos capítulos para dar uma lição no malvadão. E pouquíssimo tempo depois, Hans confessa para Catarina que, na verdade, é Frida o que ele fez com a tia. Com isso, Frida fica totalmente arrasada com a morte da irmã e, com medo, continua fingindo ser Catarina. Contudo, antes de revelar para Vênus que está viva em uma cena que promete ser emocionante, Frida pede a ajuda de Edgar e conta tudo sobre a farsa da missão da herança e do triste destino de Catarina. Enquanto isso, Hans dá o golpe final, revelando para Vênus e os irmãos que eles perderam a herança. Vênus fica arrasada ao escutar o advogado, que, claro, foi subornado, explicando o motivo da derrota da missão. O advogado fala que os irmãos deveriam ter metade do lucro em seis meses, o que não aconteceu devido a sequências de sabotagens do primo vilão. Com isso, o malvado, se sentindo o todo poderoso, expulsa os primos do casarão. E naquele mesmo dia, os irmãos Mancini dividem um quartinho na pensão de Furtado. E mais tarde, na Mancini Music, Hans muda tudo e manda Leda para o olho da rua, demitindo a mãe de Júpiter da empresa. Bafão que acontece no capítulo de segunda-feira, última semana da novela. Enquanto isso, a balada, Frida se aproxima de Vênus e fala uma frase de incentivo que não deixa dúvidas à neta de que está diante da avó. A cena emocionante onde Frida revela que está viva também acontece no capítulo de segunda-feira. Na ocasião, os irmãos terão sido expulsos do casarão e Vênus, inconformada, é a última a sair do local. Claro, sem deixar para trás o quadro com a imagem da sua avó e arrasada com o que está acontecendo com seus netos, Frida se aproxima de Vênus. No entanto, pensando ser Catarina, Vênus reage com hostilidade, dizendo que sabe que a tia só está ali para rir de sua desgraça. E ainda fingindo ser Catarina, Frida se deixa à disposição para ajudar no que for preciso, afirmando que Hans foi duro demais com eles e podia ter agido de outra maneira. E intrigada, Vênus diz, chega, exigindo que a tia pare de imitar a avó dela, afirmando que sofre demais todas as vezes em que olha para Catarina e enxerga a avó, sabendo que ela está morta. Abalada, Frida fala que não deveria estar ali, mas também está passando por um momento difícil. Nesse momento, Frida pede que Vênus não desista e sem entender, ela diz que a tia sabe que eles já perderam a herança. Vênus fica em choque com a resposta da mulher e tem a certeza de que é Frida e não Catarina, a gêmea que está diante dela. Frida fala que Vênus é uma Mancine e os Mancines nunca desistem. Eles lutam até o fim, porque para um Mancine, o impossível não existe. Nesse momento, Frida dá as costas e vai na direção da porta e totalmente emocionada. Vênus chama a avó e Frida paralisa. Confusa, Vênus diz que não sabe como, porém sabe que é ela, a sua avó, que está diante dela, implorando por um abraço e dizendo que precisa muito dela. Frida esconde as suas lágrimas, ainda de costas, para Vênus, enquanto a moça desesperada diz que deve estar ficando louca, pois sente a presença e o cheiro da sua avó. E emocionada, Frida se vira para Vênus e diz que sim, que ela não está ficando louca e também nunca esteve sozinha. Em um dos momentos mais esperados da novela, Frida revela para Vênus que não morreu e sempre esteve ali, bem pertinho dos seus netos, cuidando deles como podia. E nessa hora, Vênus vive o paraíso, segura no colinho da vovó, mas logo a ficha cai e irritada, ela questiona o motivo de Frida forjar a própria morte, sabendo que isso causaria muita dor para todos. Vênus fala da culpa que os irmãos carregam depois da falsa morte de Frida, dando a maior bronca na avó ao dizer que ela não podia ter feito aquilo. E de forma meiga e afetuosa, Frida chama Vênus de minha querida, dizendo que sabe que o que fez, foi uma loucura e arranca um sorriso de Vênus ao falar toda despojada que ela sabe que tem uma avó biruta. No bafão do século que acontece entre segunda e terça-feira, Vênus finalmente descobre o acordo que Frida fez com Hans, a farsa da missão da herança. E com isso, com a ajuda de Frida e Tom, ela tenta encontrar provas de que Hans também descumpriu o acordo. E com isso, a queda de Hans, o grande vilão da novela, começa a acontecer quando Electra descobre que o primo está ajudando Jessica na cadeia. Antes disso, Frida recebe uma mensagem e acompanhada de Vênus e Tom, ela vai ao encontro de uma pessoa misteriosa no finalzinho de terça-feira, onde podemos imaginar a ser Mila, decidida a desmascarar Hans. No entanto, a pessoa misteriosa é Catarina, que revela a atrocidade que passou nas garras do filho vilão. Antes disso, Maya libera Tom para ficar com Vênus. A irmã de Jessica revela o plano de voltar para Dubai e ainda incentiva que Tom procure Vênus, sabendo bem que um foi feito para o outro. Acontece que Maya não vai voltar sozinha para Dubai, já que Luca, romântico, que só ele se oferece para ir com ela, declarando seus recentes sentimentos pela amiga. Enquanto isso, Frida, ainda fingindo ser Catarina e agora, sabendo bem o que ele fez com a mãe dele, tenta fazer com que Hans confesse os seus crimes à tentativa de homicídio. Lupita mudou seu visual ao ser convidada para participar de uma campanha na produtora de Tom, que prometia ajudar a nossa mocinha da América Central a descobrir a verdadeira beleza. Acontece que o resultado da transformação deixou a nossa guatemalteca ainda mais confusa. Apesar de garantir para Chantal que já fez a sua escolha entre Guto e Júpiter, acontece que tudo muda quando Lupita reencontra a vidente do amor, a mesma vidente que previu que ela encontraria o grande amor. Agora, a vidente misteriosa faz uma nova previsão que muda o destino de Lupita nos últimos capítulos da novela. Do outro lado da história, Electra se vê forçada a ter uma última conversa com Jéssica na cadeia quando Murilo recebe uma intimação judicial e descobre que está sendo acusado de tráfico de drogas, correndo o risco de ser condenado e preso pela armação de Jéssica. E na sequência, os apaixonados da Zona Leste, estamos falando de Andrômeda, Chicão, Sheila, Ernesto, Lulu e Tião que são chantageados pela dupla de fofoqueiros que estão de posse de um vídeo que pode causar o cancelamento ao fim do sucesso de Sheila e Andrômeda. A balada Lulu pede perdão a Chicão e mais tarde mudando de assunto, Tom tenta reconquistar Vênus e pede mais uma chance ao amor. Por sua vez, a mocinha pede a ajuda do bonitão para desmascarar Hans. Na cena seguinte, Leda também decide se dar uma segunda chance no amor, causando um falso vazamento de água em seu apartamento e solicitando os serviços de Uba Yara que depois de fazer o francês divorciado, o árabe milionário agora enlouquece corações fantasiado de bombeiro bonitão. E no comecinho do capítulo de quarta-feira, Júpiter e Guto partem para o combate focados em conquistar o coração de Lupita. Os românticos ficam impactados com o novo visual de Lupita e enquanto Lupita tem o seu momento com Guto, Brutão e Andrômeda ajudam o planetão em uma surpresa romântica para conquistar Lupita. E mais tarde, Frida fica esperançosa, certa de que vai conseguir provas do crime de Hans quando Tom se prontifica em encontrar imagens das câmeras de segurança com Hans levando Catarina para a morte em alto mar. Tom e Vênus conseguem adotar Eva. A nossa mocinha fica ainda mais emocionada ao ser pedida em casamento e pouquíssimo tempo depois Electra desmaia no meio da apresentação de balé e ao ser levada às pressas para o hospital a mocinha comemora com Murilo a boa notícia dada pelo médico a notícia de que está grávida e é claro que seguindo a tradição os capítulos finais da novela Família Tudo de quinta e de sexta-feira não foram divulgados pela emissora porém já sabemos que Vênus vai receber a visita da cegonha e vai aparecer grávida no casamento com Tom já Catarina volta para desmascarar o filho Hans que faz Electra de refém mas tem um surto ao saber que quase causou a morte da própria mãe sendo preso ao mesmo tempo em que implora pelo perdão de Catarina o maior bafão e não para por aí Lupita decide mudar novamente o seu visual voltando a usar com orgulho as roupas típicas da Guatemala já com a escolha do coração o mistério permanece já que sabemos que foram gravados dois desfechos diferentes em um Lupita rejeita o pedido de casamento de Júpiter e fala que encontrou o amor da vida real se referindo a Guto já no outro final alternativo Lupita reafirma o seu amor por Júpiter e diz que o amor que sente por Guto é um amor de amigo de irmão aconselhando que o bonitão dê uma chance para se apaixonar por outra pessoa mais exatamente por Mila o que será que vai acontecer para saber mais deixe o seu apoio no like comente compartilhe inscreva-se no canal ativando o sininho para não perder nenhuma novidade mil beijos e até mais tchau 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 tchau